O Brasil atravessa o maior colapso sanitário e hospitalar da sua história. A afirmação é dos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, que divulgaram um novo boletim com o mapeamento de casos, mortes e ocupação de UTIs. Segundo o Boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz, o Brasil está próximo ou diante de uma catástrofe. Neste momento, o número de casos aumenta 1,5% ao dia. As mortes crescem 2,6% a cada dia, segundo a Fiocruz. No mapa de acompanhamento de ocupação de leitos de UTIs para a doença, sete estados tinham nível crítico no início de fevereiro. Vinte dias depois, já eram 13 estados mais o Distrito Federal. No começo de março, o número subiu para 18 estados e o Distrito Federal. A taxa de ocupação dos leitos de UTI continuou a subir até atingir o pior momento da pandemia, com praticamente todo o país em estágio crítico, acima de 80% de ocupação. Apenas Roraima e Rio de Janeiro estão abaixo desse índice. Apesar de reconhecerem o esforço de governadores e prefeitos para abrir novos leitos, os pesquisadores colocam a estratégia de enfrentamento à Covid em cheque, por conta dos níveis de ocupação das UTIs, e destacam mais uma consequência perversa da pandemia. Outras causas de internação, como doenças cardiovasculares, câncer e doenças do aparelho digestivo, que estão deixando de ser atendidas, causando ainda maior mortalidade. O relatório da Fiocruz defende a restrição das atividades não essenciais em regiões com mais de 85% de leitos ocupados, com proibição de eventos, suspensão da educação presencial, toque de recolher, fechamento de praias e bares, adoção de trabalho remoto, barreiras sanitárias, medidas para reduzir lotação no transporte coletivo e ampliação da testagem. Os pesquisadores também destacam o exemplo de Araraquara, no interior de São Paulo, que há cerca de um mês adotou um lockdown rígido após a lotação dos hospitais, e agora já colhe resultados com redução de casos e internações. Você vê na sua tela, nessa tarja preta à direita do seu vídeo, os óbitos acumulados desde o início da crise. A TV Cultura exibe a partir dessa semana, em seus telejornais, o dado do consórcio de imprensa. Já são 282.400 brasileiros mortos, 2.798 só nas últimas 24 horas. Um novo e triste recorde.